Oi gente, hoje eu trouxe mais um vídeo de almoço pra vocês. Esse almoço ele é bem simples, fácil de fazer e muito gostoso. Eu vou preparar um filé a cavalo, tá? Pra quem não sabe o que é um filé a cavalo, é bife, ovo e queijo. Espero que vocês gostem, vamos lá para a receitinha. Ó pessoal, coloquei o feijão aqui já na panela pra botar pra cozinhar. Fiz aquele mesmo esquema, deixei de molho de um dia pro outro, escorrei a água. E coloquei aqui na panela com a nova água, tá bom? Coloquei folha de louro e agora eu vou deixar cozinhar por 25 minutos. Ó, eu vou preparar um bife a filé a cavalo, é o jeito que eu faço, que eu conheço. Eu comprei 5 bifes e eu vou temperar ele com pimenta do reino. A carne, gente, vai a carne aí que vocês preferirem, tá bom? Se eu não tiver condições pra comprar, pode ser patinho, contra filé, alcatra. Tô colocando um pouco de alho com sal, tem 3 dentes de alho. E eu vou colocar azeite pra na hora que eu for fritar, selar a carne, tá? Não deixar soltar a água do bife, né gente? Porque colocando azeite, na hora de fritar, vai selar um pouquinho de sal. E aí agora eu vou mexer, vou misturar bem o tempero na carne, bastante, passar em todos os bifes, pra ficar bem temperadinho. Aí pode ser também patinho, tá? Chão de dentro, é, colchão mole. Que eu acho que colchão mole, em alguns lugares, é a mesma coisa de chão de dentro, eu acho. Se eu estiver enganada, gente, me corrija aí. E aí temperar bem. Eu vou deixar aqui descansando. Ó, vou preparar um arroz. Um arroz branco. Coloquei um pouco de banha e alho com sal. Deixa eu dar uma douradinha pra tá colocando o meu arroz. Aí o arroz eu vou mexer bem, até ele fritar, mais ou menos um minutinho, mexendo. E vou colocar água quente. Ó, pessoal, já fritou o arroz, agora eu vou colocar a água, a água quente, pra deixar o arroz bem soltinho. E aí eu vou deixar ele cozinhando aqui, pra tá colocando a segunda água. Ó, meus amores, coloquei um pacotinho de batata palito aqui na Ifry, pra fritar. E eu vou deixar aqui até ela ficar bem douradinha, do jeito que eu gosto. Ó, gente, o arroz já secou. A primeira água, agora eu vou colocar só mais um pouquinho. Botar mais um pouquinho. Eu vou tampar e vou abaixar o fogo, tá? Até secar. Pessoal, eu vou temperar o feijão. Coloquei banho aqui. E vou colocar uma perninha de linguiça paio. Pra fritar. Que eu vou temperar o feijão junto com essa linguiça. Pra dar um sabor bem gostoso. Saborzinho de defumado no feijão. Eu vou deixar fritar aqui até dourar. Começar a dar uma fritadinha. Ficar bem douradinha. Ó, pessoal, vou colocar o alho agora. Tô colocando quatro dentes de alho com sal. E aí eu vou dar uma fritadinha. Uma fritadinha aqui junto com a linguiça. Até dar aquela douradinha pra colocar o feijão. Olha, já dourou o alho. Agora eu vou colocar o feijão. Feijão preto. Eu gosto de comer feijão preto. Aí eu enjoo como feijão branco. Aí eu enjoo do branco como feijão preto. Vai ficar bem gostoso. Ó, pessoal, como que o feijão tá. Vou adicionar agora o cheiro verde. Aqui tem cebolinha e coentro. Vai dar aquele saborzinho bem gostoso. De coentro. E tá prontinho o feijão. Tá bem temperadinho. Com saborzinho de defumado da linguiça. Olha só que delícia, gente. Agora tampar e desligar o fogo. Ó, meus amores. Agora eu vou começar a passar o bife. Eu vou passar um bife de cada vez, tá? Que se colocar... Eu, geralmente, se eu colocar mais de dois... Dependendo do bife, solta a água dele todinha. Ele fica duro e ressecado. Então eu passo um bife de cada vez. Ó, selou de um lado. Agora eu vou virar pra selar do outro lado. Eu não fico virando eles toda hora, não. Quando eu vejo que já tá selado de um lado, eu viro pra selar do outro. Ó, gente. Já fritei, já. Agora eu vou colocar ali na... Numa frigideira que eu separei ali. E aí eu vou passar todos os filés. Um de cada vez, né? Pra ele ficar bem suculento. Quanto mais a carne for macia, melhor fica o bife, tá bom? Ó, pessoal. Já passei todos os bifes. Agora eu vou dar uma fritadinha na cebola e no pimentão. Uma cebola picada e meio pimentão picado. E aí eu vou dar uma fritadinha aqui nessa crotinha que sobrou do bife. Vou fritar ela até ela murchar e pegar esse sabor que fica aqui na frigideira. Ó, já ficou no ponto. Que eu quero. Olha que delícia. Tá prontinho. Ó, pessoal. Eu dou uma lavada na frigideira e agora eu vou fritar os ovos, tá bom? Vou fritar um ovo de cada vez, né? E o bife, gente, eu fritei só quatro. Porque minha filha não quis bife. Então, eu vou fritar quatro ovos, né? Um de cada vez. Depois eu vou tá montando o filé a cavalo. Aqui no canal até tem, gente, já esse vídeo, tá bom? Eu ensinando a fazer só o filé a cavalo, tá? Ó, vou virar o ovo agora. Vou fritar todos os outros também. Ó, meus amores. Eu vou montar aqui um filé a cavalo pra vocês verem. Ó. Eu vou colocar o ovo em cima do bife. Se vocês quiserem aprender direitinho, gente, vai lá no vídeo, tá? Vou deixar o link aqui pra vocês. E aí eu vou colocar a cebola com pimentão já em cima do ovo. Aí agora eu vou colocar queijo e mussarela. A mussarela minha tá ralada, mas vocês podem colocar a fatia também. Uma ou duas fatias, tá bom? Vai do tanto de queijo aí que vocês gostam. Eu coloco bastante mesmo. E aí eu vou fazer com todos os bifes. E aí depois eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer. Ó, eu deixei aqui nessa frigideira enquanto eu finalizo o almoço. Faço a salada. E aí o que que eu faço? Eu ligo o fogo bem baixinho e tampo. Tampo com uma tampa pro queijo derreter. Vou deixar o queijo derreter aí até na hora de servir. Olha, pessoal. Vou colocar na travessa pra servir. Olha só como é que fica. O queijo fica bem derretido. Tem que deixar no fogo bem baixinho, tá? É só mesmo pra aquecer e derreter bastante o queijo. Olha só que delícia, gente. Olha, meus amores, esse foi o resultado final. O arroz, a batatinha, o bife. Olha que delícia, salada. E fica muito gostoso, tá? Faz aí na casa de vocês, que vocês vão adorar. Então é isso, meus amores. Beijo pra todos vocês. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Que o canal só tá crescendo, tá bom? Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.